... Aqui você pegou uma cor Ai que vergonha Oxe, vergonha, mulher Vai lá, toma o banho Vem se broncear Menina, ali tudo jogando E aqui, ó É o vlog do vlog, meu irmão tava até gravando aqui Fez aqui uma arte Enfiou o tripé na areia E tá gravando os meninos jogando ali Oi, peixinho